Como fazer as letras do CapCut Você vai escrever seu texto Depois clicar em animação E procurar a animação tipo 1 E você sempre deixa um pouco antes a barrinha de segundos Vá no outro texto e procure a animação apertar E coloque sempre no máximo de segundos Eu comecei a ajeitar os textos na posição que eu queria Agora comecei a colocar os prismas pra fazer a animação do texto Um no início, um pouco depois do meio e o último no final Entre os prismas do meio e do início eu coloquei saída lenta E dos dois finais, entrada lenta No prisma inicial eu aumentei o texto pra acompanhar o shake Como o U do Q tava em cima da manga do personagem No prisma final eu resolvi colocar o U pra acompanhar na manga dele Continuar a animação da imagem Nos outros dois textos eu fiz a mesma coisa No prisma inicial eu aumentei um pouco o texto E no final eu também aumentei De novo no prisma inicial eu aumentei um pouco Eu vi que o texto tava no braço da personagem Resolvi acompanhar depois Só que não se mostro Mas não se mostro Mas não me lembranta me a um pouco E aí Mas vamos embora Já fiz a primeirapiel não me lembranta me aumentei um pouco E aí Eu já fiz a primeira Parminhas